fala pessoal beleza bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês espero que sim espero que todos estejam muito bem pessoal preço de trator vai abaixar vou fazer um vídeo bem rápido aqui pra gente só discutir esse assunto preço do trator vai abaixar pessoal vocês acham realmente que preço de trator preço de sítio preço de carro vai abaixar bom vamos fazer algumas considerações aqui bem rápido prometo ser bem sucinto nesse vídeo tá gente vocês lembram quando custava raios em 2010 noventa e poucos mil né aquelas top srv e tal noventa e poucos mil acho que nem isso não 2010 que nem isso e hoje quanto quanto custa um sw4 hoje pessoal quase 500 mil reais um sw4 dá pra acreditar que é uma Hilux sem fundo quase quase 500 mil reais vocês acham realmente que preço de trator novo vai abaixar talvez uma baixazinha aqui outra mas a gente não vai ter aqueles tratores de sabe trator simples tá não tô falando que esse tratorzinho pequeno não tá aqueles trator que a yama produz e esse tratorzinho tá e hoje já tá na casa dos 100 mil falando de trator assim 75 cavalos vamos botar um trator de 75 e 90 cavalos esses tratores pessoal vão estar seguramente acima de 300 mil reais tranquilo um valtra a 90 a gente mostrou aqui já tem acho que um ano e pouco na exposição de que é equipado com e com algumas coisas e na casa dos seus 300 e 60 mil reais com lâmina então não vai baixar a gente não vai baixar eu me lembro que eu era criança o pão era cinco centavos aí teve uma crise de de farinha de trigo de trigo na argentina o pão subir para 25 a crise da argentina acabou o brasil hoje produz trigo quanto é que é o pão não vai abaixar pessoal não vai abaixar os usados realmente receberam assim valores extremos concordo os usados estão extremamente caro principalmente algumas regiões aqui na baía por exemplo tratou usado é caro lá no paraná são paulo sudeste enfim mais barato mas aqui é caro mesmo dá mais arrumadinho né pessoal pessoal é só vocês verem o preço das ensiladeiras das roçadeiras arada e grade tudo tá nas alturas então meu amigo não espere não espere que o preço dessas coisas elas vão baixar para níveis de 2015 2016 2000 e não vai não tem difícil acho muito difícil baixar para esses valores o que vai acontecer é que com valores tão alto acho que vai haver linhas de crédito como já tem hoje alguma coisa né linhas de crédito para poder facilitar a compra mas que vai baixar vai baixar não e outra coisa quanto melhor for a linha de crédito a tendência as marcas ficarem mais caras ainda então pessoal infelizmente a gente está vendo no brasil o brasil o brasil país 10 das incertezas tá não existe certeza nenhuma a não ser a certeza da impunidade isso é a única coisa que a gente pode bater o martelo no brasil vai ficar impune qualquer que seja o caso tá bom no mais é tudo incerto mas a gente pode cravar hoje aqui dizer olha realmente acho que a tendência é de aumento e não de baixa beleza espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou de seu like se não gostou de seu dislike comenta aí o que você tá achando os preços das máquinas que você tem acompanhado aqui no canal beleza um grande abraço até a próxima valeu